A Prefeitura de Rio Branco entregou nesta segunda-feira aos alunos dos quarto e quinto anos da Escola Municipal José Potiguara 98 tablets da marca Samsung. No total serão entregues 4.500 aparelhos aos alunos da Rede Municipal de Ensino. Os aparelhos foram adquiridos com recursos próprios da Prefeitura. Serão entregues ainda 1.407 notebooks para os professores, além de 79 smartphones e 320 computadores para as escolas municipais. A Secretária Municipal de Educação, professora Anabir Abistene, agradeceu ao Prefeito Tião Bocalon pela oportunidade de poder estar entregando os tablets aos alunos. Gratificante. Em nome do Prefeito Tião Bocalon, eu quero aqui agradecer a ousadia e a coragem que ele teve de idealizar este sonho. A gente vê as crianças, eles vêm para cima da gente com um sorriso, o coração, teve uma que chorou emocionada. E a gente como professora sabe quanto isso é de grande valia para essa criança. Denise Souza, diretora da Escola José Potiguara, falou que este momento é a realização de um sonho. O sentimento é de ver um sonho sendo realizado. Desde o momento que nós noticiamos que hoje estaria acontecendo essa entrega, nós tivemos relatos de pais e mães, de crianças que não dormiram, que estavam tão ansiosos por este momento, por essa entrega. O Secretário Municipal de Gestão Administrativa, Jonathan Santiago, e os vereadores de Rio Branco, Lene Petecão e Antônio Moraes, também participaram do evento. Isso é um avanço nunca visto no nosso estado e temos que agradecer por estar participando ativamente desse projeto. Tchau, tchau.